Me mandaram também o vídeo da fábrica da Volts, galera. A Volts foi de Vasco, viu? A Volts agora, se ela não tinha ainda, aparentemente, pelo que tudo indica, ela foi de Vasco. Então, a gente vai dar uma olhada nisso aqui agora. Por quê? Isso aqui é um pouco preocupante, cara. É um pouco preocupante, porque a gente já pode ver que alguns canais já começaram a falar da marca de novo. Querendo, né? Meio que querendo induzir a galera a acreditar na marca de novo. E lembra que eu falei pra vocês, né? Não acreditem em tudo que vocês veem sobre a Volts. Às vezes, os caras estão recebendo um patrocínio ali e tal. Então, a gente vai ver aqui um canal que se chama Análise Rápida. Eu nunca ouvi esse canal, mas pelo que eu ouvi aqui, ele é patrocinado pela Soul Wind Seguros também. Então, é uma análise rápida aqui, veículo elétrico. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo, tá? Peço para que vocês, se vocês quiserem assistir o vídeo completo depois, o link está aqui na descrição, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Mas a gente agora, vamos assistir, todo mundo junto. Queria lembrar, se você tiver interesse em fazer seguro no seu veículo, entrar em contato com o corretor Santana, tá? Corretor Santana, o WhatsApp dele está aqui na descrição também, tá? Vai estar aparecendo aqui agora. Ele vai te ajudar lá a fazer o melhor seguro e também seguro mais adequado, mais barato e mais prático pra você. Então, eu utilizo e recomendo lá o serviço do corretor Santana, tá bom? Bom, mano, o melhor corretor de seguro, sério mesmo, velho. Ele fez o seguro pro meu sogro, da Dominar 400. Nós somos aqui de São Paulo e ficou R$995, se não me engano, completaço. Beleza? Então, ó, corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, meu curidão. Sem mais muitas delongas, hoje não quero fazer um vídeo muito longo, até porque, sinceramente, acho o vídeo até triste. Pra quem entende como a Volts foi importante pra mobilidade elétrica aqui no Brasil, quem gosta de mobilidade elétrica, realmente vai ficar triste com esse vídeo aqui. Cara, na verdade, é muito triste mesmo, né? É muito triste porque... Então, gente, o que acontece? A Volts aqui no Brasil, ela foi um marco pro motociclismo. Por quê? Nós vimos uma empresa brasileira vindo do absoluto nada e crescer absurdamente aqui no Brasil. Todas as fichas foram jogadas em cima dessa marca que, até hoje, tá uma incógnita muito grande. Se for uma péssima gestão, o que realmente aconteceu, né? Então, aqui a gente já vai ver agora tudo o que tá acontecendo lá na fábrica. E, aparentemente, a fábrica está às traças, está em ruínas. Então, você que vê vídeos aí na internet, né? Você que vê vídeos aqui no YouTube e vê alguns canais falando da Volts, falando isso, falando aquilo. Preça bem atenção nesse vídeo, Pedro. Vamos ver. Mas, de qualquer forma... Lembrando, é a primeira vez que eu tô vendo vídeo também, tá? Dá uma olhada aí, aguardando a tela pra vocês. Bom, esse aqui é o vídeo, pessoal. Eu vou passar ele inteiro e depois eu vou pausando e mostrando os pontos que eu achei mais importantes, tá bom? Bom, tá aqui a fábrica. Como vocês já conseguem ver, basicamente a fábrica que eu estive lá. É muito triste. Olha isso, cara! Olha pra isso! Gente, cadê? Cadê os maquinários, velho? Olha isso, a empresa já... Nossa, até o chão parece que tá meio grosso, né? O piso. Vou comprar minha abajagem e fazer seguro com o Corritor Santana. É isso aí, meu querido. Tamo junto e você não vai se arrepender, tá? E vamos lá, olha o jeito que tá a fábrica da Volts lá em Manaus, gente. É realmente muito, 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 muito triste. Eu tô na frente do nosso amigão aí, né? Deixa eu ver ela nessa... Eu tava em cima do nosso amigão aí, lá ele. A câmera em cima dele, lá ele. Então vamos continuar aqui agora. Informa, então vocês conseguem ver algumas motos jogadas. A fábrica, pelo que parece, tá completamente parada. Nossa, olha o nível... Gente, já era. Olha o tanto de pó que tem em cima da moto. Olha isso aqui. Caramba, a fábrica tá abandonada, meus amigos. Olha só essa moto, essa Volts EVS aí, como tem poeira nela, né? Então tá totalmente parada, dá pra ver que a fábrica parece que não produz mais, né? A fábrica realmente tá totalmente travada. Não, e pior que há um tempo atrás, a gente viu aquele vídeo de um dos canais aí, divulgando a Volts, a loja da Volts é maravilhosa. E na época ainda eu comentei com você, falei, gente, esse cara tá sendo no mínimo corajoso. Porque ninguém sabe como tá a Volts lá em Manaus. Ninguém sabe como que tá isso lá. Olha aí a situação da fábrica. Rapaz, a Volts já era, meu filho. Foi de raça pra cima, não tem jeito. Você consegue ver alguns estoques ali, praticamente todos jogados. Algumas baterias soltas em alguns locais. Caramba. A verdade de teste que eles tinham, os postos de teste ali, pra poder testar todas as motos. Qual eu vi pessoalmente, inclusive testei uma moto lá, eu mesmo. Trouxe aqui no canal quando eu pude ir lá, totalmente jogado, né? É muito triste isso. Bom, vou passar de novo o vídeo aqui dessa vez, parando nas partes que eu achei a mais importante. A gente já começa o vídeo aqui mostrando tanto uma EV1 Sport, quanto uma EVS completamente cheia de poeira, né? O que já evidencia que essa fábrica realmente não tá produzindo provavelmente nada, né? É muito triste. Aqui uma lixeira também, no local onde não tem lixeira. Aqui a câmera prismática deles, que realmente eles se orgulhavam bastante. Eu achava bem legal. Quando fui lá também, tirei fotos com essa câmera prismática. Que é basicamente uma câmera onde tem luzes de todos os lados, que pouquíssimas marcas de carro do mundo tem. E eles usam pra poder parar a moto lá no meio e olhar se tem algum tipo de problema, se tem algum tipo de erro na moto pra poder voltar pra linha de produção. Eu acho que é a mesma coisa que tem na DAFRA, né? Eu acho que a fábrica da DAFRA tem essas luzes aí também lá, né? Acho que essa fábrica da DAFRA tem as luzes aí pra conseguir fazer aqueles adesivos da bajagem que a DAFRA mandou invertido. Eu acho que foi um caso à parte, né? Mas eu acho que a DAFRA também tem tudo isso daí lá, viu, gente? Porra, a DAFRA também tem. Então, cara, mas aí tem vários fatores, né? O Breno falou aqui, ó. No início eu achei legal a Voltos, mas depois da sacanagem que começaram a fazer, perdeu a credibilidade. Cara, mas a Voltos, ela tinha um potencial absurdo, absurdo no Brasil. E é aquilo, cara, é que nem eu falei pra vocês. Ninguém, até hoje, ninguém sabe explicar ao certo o que de fato aconteceu pra uma decadência dessa, uma decadência desse nível, né? Porque, cara, todas as fichas praticamente foram jogadas na Voltos. Cara, a equipe de marketing na Voltos era fantástica. Eu nem criava o conteúdo ainda, eu via só vídeos e eu já falava. Eu falei, cara, que equipe de marketing da hora, velho. Porque os caras, eles sabem que pessoas compram de pessoas, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os criadores de conteúdo pro lado deles, levaram lá pra Manaus, mostraram a fábrica. Os caras criaram conteúdo, mostrou isso, mostrou aquilo. O que aconteceu? Disseminou o nome Voltes no Brasil, né? Então, cara, aí depois o que veio, né? Com eles fazendo todo esse tipo de lambança que aconteceu, né? Que tinha gente que comprava a moto da Voltes e demorava um ano pra ser entregue. Passava um ano e não era entregue. Muita gente deu o que fazer pra receber o dinheiro. Um caso que aconteceu aqui, até de membro aqui do canal, que foi o Vando Rocha. O Vando Rocha foi um que comprou a moto da Voltes, comprou, né? Acreditou nos criadores de conteúdo que foram lá daquela vez. Inclusive, ele comprou porque ele confiava muito no criador de conteúdo e viu que o projeto tinha muita, tinha muita, como é que chama mesmo? Perspectiva de dar certo aqui no Brasil. Então, ele resolveu acreditar e comprou. O que aconteceu? A moto não chegava e pra ele pegar o dinheiro de volta foi uma luta, meus amigos. Então, assim, tudo isso que vocês estão vendo aqui é resultado de má gestão. E a galera ainda se pergunta, ah, por que a bajaste tá indo devagar? Presta atenção aí, ó. É isso aí, ó. O que adianta ir com sede no pote, que nem a Voltes foi aqui no Brasil pra acontecer isso daqui? Então, não compensa. Compensa ir mais devagarzinho mesmo, pra não dar zerda. Vamos ver. Então, esse é um processo de inspeção bem avançado que a Voltes contava aí, né? Aqui mostra um monte de caixas. Aqui, ó. Aqui é a esteira, pessoal. Justamente onde as motos eram produzidas, tá? Quando eu fui lá, tinham vários funcionários aqui na lateral. E a moto ia passando e ia sendo produzida em tempo real. É uma coisa que não pode negar é que a estrutura da Voltes lá realmente, né? Eu vi os vídeos na época e depois, recentemente, se eu não me engano, eu vi o vídeo do Rick falando que ele nunca tinha visto nada igual na vida dele em questão, assim, de montagem, de fábrica. Então, realmente, é um pouco triste mesmo, né? Ver um projeto que tinha tudo pra dar certo, que tinha um polo industrial gigantesco, uma puta de uma estrutura, pra dar errado assim, né? Real, tá? Realmente é muito triste ver sem nenhum funcionário. Como pode uma fábrica nesse estado e o YouTube fazendo o vídeo de novo? Por isso que eu falo pra vocês, tem muito criador de conteúdo, cara, que eu acho que eles pegaram o bonde andando. Não é possível que uma pessoa que tem, assim, um pouco de lógica na mente e olha pra uma coisa dessa aqui e acha isso normal, tá ligado? Isso aqui não tem nada de normal e é que nem eu falei pra vocês. Aquele canal que a gente viu o vídeo aqui de ele divulgando a Voltes. Se eu não me engano, ele postou esse vídeo mês passado, velho. Então, tipo assim, o cara fazendo um vídeo divulgando a Voltes, cara, aí não dá, meu amigo, não dá, não dá, não dá. O cara tem que entender que a galera que... Tá certo que a Voltes, pra voltar a vender aqui no Brasil, vai ter que fazer muita força, né? Mas o cara tem que entender que não é assim que a banda toca, né? Porra, tem que ver que não é só o bolso dele que... Enfim, né, velho? Enfim. Tem algumas motos já jogadas aqui no fundo, tá, pessoal? O que eu acho muito triste, pessoal? Não tô falando por causa da empresa em si, que a empresa é uma entidade, tá? Mas tô falando por causa justamente das pessoas que compraram, né? Cada moto que tá sendo produzida, em tese, é uma pessoa que comprou e precisava receber sua moto e provavelmente perdeu noite de sono pra receber sua moto e sonhou com essa moto. Assim como também comprei a minha moto na época e também fiquei aí perdendo noite de sono, esperando a minha moto chegar, mesmo demorando bastante, ela acabou chegando. Só que, infelizmente, a gente vê que pra várias pessoas esse momento não chegou, né? É realmente uma coisa muito triste e pra gente que gosta de mobilidade elétrica, não é uma imagem fácil de se ver, né? Ainda mais eu, no caso, que fui lá, né? Exatamente. Conheci a fábrica, mostrei pra vocês o que poderia ser o futuro da mobilidade elétrica aqui no Brasil, pelo menos ajudar bastante. Vendo essas condições, é um baque bem grande, tá? Bom, aqui, continuando aí na câmera que eu falei, prismática de todas as luzes lá. Aqui a moto, pessoal, isso aqui pra mim é o que mais exemplifica esse vídeo, tá? Olha isso, cara. Olha a quantidade de poeira na moto. Essa moto, eu acho que ninguém põe a mão nela no mínimo uns dois meses, tá ligado? Um ou dois meses. A moto tá parada, velho, tá ligado? A moto tá aqui. Nossa, velho, é complicado. E tem gente divulgando a volts ainda. Cara, que falta de responsabilidade, bicho. Se vocês veem o canal divulgando a volts, avisa ele, cara. Avisa ele, mano. Vê o vídeo lá do cara. Ou então manda esse vídeo aqui de react do canal do nosso amigo aqui. Ou então manda o vídeo dele original, não tem problema nenhum. Porque realmente, gente, isso aqui é... Nossa. Uma moto completamente empoeirada dentro da fábrica, o que mostra que ela provavelmente não é mexida há muitos meses. O que mostra que a fábrica, em geral, provavelmente há muito tempo não é mexida, né? Não tem mais ninguém trabalhando. Basicamente, mostra que a fábrica tá parada. Que é mais ou menos o que o vídeo mostra também, né? Só que essa moto aqui evidencia que isso tá acontecendo há bastante tempo. Então vamos lá olhando aqui. As caixas também aqui que a gente chegou a ver quando tava lá. Muitas caixas e tudo mais. Aqui já é entrada, já... Mano, que ajuda de ação. Olha o tamanho da estrutura, velho. Olha o tamanho da estrutura. O cara acabou de girar a câmera. Tava lá. Olha o tanto de moto parado aqui, tal. Então vamos lá olhando aqui. Reparem. Vocês vão ver. As caixas também aqui que a gente chegou a ver quando tava lá. Muitas caixas e tudo mais. Olha isso, repara agora. A câmera tá girando, certo? Presta atenção. As caixas também aqui que a gente chegou a ver quando tava lá. Olha a estrutura pro fundo, o tamanho do barracão. Caixas e tudo mais. E ele vai dar um walkie... Tipo, ele vai olhar em volta. Olha isso, velho. Cara, a estrutura da Voltis realmente era absurda, né? Mas... Você tá pronto pro futuro? A máquina, se não me engano, essa máquina que coloca... Não, aqui é a parte do dinamômetro lá. Pra testar moto, farol, todas aquelas coisas bem modernas que a Voltis tinha pegado. E aqui é a área de várias motos. Inclusive até é uma moto, se não me engano, com uma cor nova, né? Aqui é uma EV1, essa cor azul, bebê. Eu não lembro se tinha essa cor. Mas... É triste, pessoal. Voltando pra tela grande aqui agora. É triste a gente ver esse tipo de coisa. Como eu disse, principalmente por causa das pessoas que compraram. E a gente vê cada moto aqui um sonho. Uma pessoa que provavelmente perdeu as noites de sono aí. Eu acho que a queda derradeira da Voltis, na verdade, eu acho que começou com aquela parceria que eles fizeram no iFood. Porque a demanda de vendas depois daquela parceria foi muito grande, né? Então a galera foi, comprou, acreditou realmente na marca. E muitos, além de perderem noites de sono, alguns perderam dinheiro. Porque muitos deles nem receberam o dinheiro. Então, assim, cara, não tem como. Deixa eu voltar pra tela aqui. O vídeo dele já acabou, né? Então, não tem como a gente olhar pra um cenário desse aqui e ainda ter canais que divulguem a Voltis, cara. Entendeu? Isso é uma irresponsável. Como é que pode... Olha só pra você ver o nível. Olha só. Tem lojas da Voltis funcionando. Tem lojas da Voltis funcionando. E estão vendendo. Estão querendo vender moto pra população. E olha a situação da fábrica, bicho. E os caras vendendo. Cara, a Voltis, pra ela conseguir dar uma reviravolta por cima, vai ser, assim, algo inimaginável. Eu não consigo imaginar o que eles poderiam fazer, sinceramente. Porque, né? Aí agora acabaram de me mandar aqui uma proteção que a Voltis conseguiu. Olha isso aqui. A startup Voltis, produtora de motos escudos elétricos, obteve uma proteção contra credores por 30 dias, junto à justiça de Pernambuco, no dia 9 de novembro. O pedido foi feito para evitar um pedido de falência da operação antes da companhia dar entrada em seu pedido de recuperação judicial. Que triste! Nossa! Triste demais! Mas fazer o que, né? Isso aqui deve ser resultado de vários e vários fatores que elevaram a outros fatores, que puxaram para outros fatores e agora tá nisso aí. O mais triste é saber que teve pessoa... Por isso, cara, isso, de certo modo, é muito complicado porque... Pensa bem, o brasileiro, ele já tem esse preconceito, preconceito, né, com ele, que a moto só ronda, né? Só ronda, aí quando tem uma alternativa de marca elétrica, né, que é muito youtuber divulgando, muita gente indo lá, conhecia a fábrica. Pouco mais de um ano depois acontece isso daí que vocês viram lá. A fábrica totalmente abandonada, totalmente jogada às traças, sem perspectiva de melhora, né? Porque essa é a realidade, é realmente muito triste e eu fico me perguntando como que a galera que comprou vai conseguir sair dessa. Esse é um pensamento que eu tenho. Mas fazer o que, né, gente? É isso. É isso.